Nesta oportunidade, quero agradecer a Deus por ter nos presenteado este dia, esta manhã, tão ardente no dia de hoje. Nesta oportunidade eu quero agradecer a presença aqui dos meus pais. Peço que se coloquem em pé, irmão José Mendes e a irmã Antônia Mendes, a minha esposa, a irmã Cristiane e uma boa parte da minha família que se encontra aqui. Quero agradecer a presença de vocês, que Deus continue abençoando. Quero agradecer também a presença aqui, nosso pastor, o pastor João Mendes, peço que se coloquem em pé também. Pastor Aguinaldo, pastor presidente da igreja Madureira. Pastor José El está aí? Tem mais pastores aqui? Se tiver eu peço que se coloquem em pé, por favor. E nesta oportunidade eu quero agradecer todas as autoridades que se fazem presentes aqui nesta manhã. Que Deus continue abençoando. Quero agradecer nossos amigos, irmão Orlando, que se fazem presentes ali. Peço que se coloquem em pé. E eu vou chamar nome por nome porque não vou dar conta. Meu padrinho aqui é o Zacarias, pessoas que a gente tem muito respeito. Se coloquem em pé, por favor. Meu irmão Ismael está aqui. A minha irmã Raiane. Que Deus possa continuar nos abençoando. Olhando atentamente aqui para o nosso juramento que nós fizemos aqui alguns minutos atrás. E eu queria pedir a todos nós, vereadores, que vamos se esforçar para cumprir este juramento. Pois, nós estamos aqui e nós temos que agradecer a Deus. E não esquecendo também de agradecer ao povo. Que nos concedeu e nos presenteou esta bênção. Quantos desejaram estar aqui e não alcançaram. E nós que alcançamos, não podemos esquecer que foi o povo que nos presenteou este mandato do cargo de vereador. Então, nesta manhã eu quero agradecer a Deus e a todos os presentes. Quero agradecer a imprensa ali, nosso amigo Coquim. Que Deus continue lhe abençoando, Coquim, tá? Muito obrigado. E quero agradecer a todos nesta manhã. E dizendo muito obrigado e que Deus possa continuar nos abençoando. E não esquecendo de dizer aos nossos companheiros, amigos, vereadores, prefeitos. Nunca esquecer de colocar em tudo, Deus em primeiro lugar. Nunca vamos esquecer de pedir a sabedoria de Deus. Pois a melhor sabedoria é a sabedoria que desce da presença de Deus. Nós não podemos esquecer que só o Senhor, só Ele, é quem pode nos dar vitória. E meu muito obrigado, muito obrigado.